Uma estrela do jornalismo brasileiro. Raquel Scherazade, a jornalista polêmica por suas opiniões fortes, voltou à mídia televisiva recentemente depois de participar do reality show A Fazenda e se tornar uma das queridinhas do público. O seu destino no reality não foi favorável, expulsão. O público não gostou nada disso, mas ela foi abraçada na vida real por mais de 2 milhões de novos seguidores. Totalizando 4 milhões de seguidores no Instagram. E aí, constelação? Ela está atraindo novos olhares, não só pela sua inteligência, mas também pela sua beleza. Os seus cabelos louros, recém descoloridos, que mesmo usando só produtos de manutenção, sobreviveram dentro do reality. Então no vídeo de hoje, num domingo curioso, a moda antiga, eu vou fazer pra vocês a linha do tempo capilar da Raquel Scherazade. Vou te mostrar as fases dos cabelos da minha colega de profissão. Então vem comigo, não esquece de apoiar o seu Estrelando, deixando o seu joinha nesse momento, é muito importante. É rápido, constelação, rapidinho. Você clicou, deixou o joinha, deu um toquezinho no seu celular, você já ajuda o canal a continuar existindo, aí o YouTube recomendar o Estrelando. Já pensou cada vez mais estrelinhas pra nossa constelação? Inscreva-se também se está me conhecendo agora e ative todas as notificações. Fiquem à vontade aqui no canal, eu sou a Estrela, sou jornalista, estou aqui enquanto jornalista de entretenimento e beleza. Domingo Curioso é dia de palavra misteriosa. Eu adoro essa nossa dinâmica de domingo. Constelação, a Starbucks continua, tá? Que é a caixa com cosméticos que eu envio pros inscritos, que eu envio pros seguidores, que são bem engajados aqui nas redes sociais também. Acabou de sair uma Starbucks, mas continuei, em breve eu venho aqui e divulgo mais uma pra vocês. Então comentem a palavra misteriosa, comentem, participem bastante dos vídeos do canal e das redes sociais também, tá bom? Palavrinha misteriosa eu deixo no final do vídeo. Pra quem ainda não participou, aproveita e participa hoje. Oi, oi, meus amores, eu sou a Estrela e esse é o Domingo Curioso do seu Estrelando. Olha que ela quis fazer o penteadinho fino hoje. Raquel Chirazade, de 49 anos, é de João Pessoa, capital do estado da Paraíba. Um grande beijo estrelado à Paraíba. A Raquel é mãe da Clara, de 17 anos, e do Gabriel, de 15. E já trilhou longa carreira no jornalismo. Olhem essa foto da Raquelzinha em 1997, o ano em que eu nasci. E aí ela já estava com seus 23 aninhos e em seu primeiro ensaio fotográfico também. Reparem que a cor natural do cabelo dela é um castanho médio. É um cabelo, é uma cor parecida com o meu. É que aqui dentro do estúdio, com a iluminação artificial, o meu cabelo fica mais escuro. Mas quem vê aí no dia a dia, nos stories do Instagram, por exemplo, vê que meu cabelo é um castanho médio que ganha reflexos mais claros com exposição solar. Que é o mesmo caso da Raquel, tá, meus amores? Só que o cabelo dela é naturalmente liso. E ela sempre gostou de cabelos mais claros. Olhem ela aí, bem jovenzinha ainda, muito modelete, né? Aí a gente vê que o cabelo dela já estava com algumas mechas mais claras em tons de mel. E eu acho que essa cor morena iluminada combina demais com ela, com o contraste dela. Aí nessa foto o cabelo tá um pouco ondulado, porque tá nessa vibe praia, né, areia, essa coisa toda. Só que o cabelo dela não é ondulado, tá? Não chega a ser ondulado. Não é um cabelo que vai segurar uma definição com cremes, por exemplo. É que o cabelo liso também tem suas variações, tá, constelação? Tem o cabelo liso, né, que é o tipo 1A, o tipo 1B e o tipo 1C. E vejam como o cabelo dela tem potencial de ter um comprimento bem cheio. Raquel antes de estrelar no SBT, que foi a emissora que ela ganhou destaque, né, e que no fim do contrato foi conturbado, foi polêmico, já vou falar sobre isso pra vocês durante aqui o decorrer do vídeo. Mas aí é ela em 2001, quando era repórter da TV Cabo Branco, que é afiliada da Rede Globo lá em João Pessoa, e ela ainda mantinha os cabelos escuros. Além da TV Cabo Branco, ela também chegou a trabalhar numa afiliada da Record, TV Correio. Depois ela foi também pra TV Tambaú, que é afiliada do SBT, que ela ganhou destaque também, antes de, enfim, ir pro SBT oficial em São Paulo e aí apresentar o SBT Brasil, que foi em 2011. Antes disso, constelação, em 2005, ela casou-se, bichinho do louro ainda não tinha atacado, ainda não teve a sua vez, mas é só eu falar, né, porque você não pode falar, entendeu? Você não pode desafiar bichinho do louro, não duvide que ele aparece, hein, constelação? E veio o bichinho do louro, picou a Raquelzinha, olha ela em 2008, seu filho mais novo, tava no forninho, tava aí na barriga, vejam que ela tinha feito luzes. Balaiagem, né, que naquela época era moda esse tipo de balaiagem, a balaiagem de hoje tá toda evoluída, né, aí nessa época eram mechas assim bem marcadas e com esse louro mais alaranjado, avermelhado mesmo em algumas partes, até um louro mais gema de ovo, era moda nessa época, era bonito. E começa então, ó, o love, o relacionamento sério entre a jornalista e a descoloração capilar. Vejam quando o seu filho já tinha nascido e tava grandinho, né, ela tava mantendo nessa cor, só que daí tava bastante oxidado, né, bastante avermelhado, manchado, não tava combinando e por um tempo, então ela desistiu do louro. Olhem como é que tava o cabelo da Raquel em julho de 2013, ela já apresentava o SBT Brasil, jornalista âncora, tá? Aí ela tinha passado por uma transição de cor, então ela tava com o cabelo bem curtinho e em cor natural. Olhem como estava saudável, um caimento bem bonito, olhem como ele fica mais cheio, né, mais dentro da raiz até as pontas. Tava num corte reto também, só que isso muda em novembro de 2013, quando ela foi no Jassa, o cabeleireiro Robson Jassa, que é filho do Jassa Santos, que é o que ficou famoso por cuidar do cabelo do Silvio Santos e da família do Silvio Santos, e aí ela pediu um corte bem repicado e provavelmente ele usou uma tesoura de desbaste, né, de desfiar, e vejam que ela ficou quase que com um corte mullet. Então tirou muito do volume, do comprimento dela, ficou com a raiz bem cheia, o comprimento bem fino, repicado, desfiado, mas aí fazia parte do estilo do corte, né, que provavelmente ela não gostou, porque aos poucos, logo ela começou a voltar pra base reta. Olhem, em março de 2014, ela já tinha mexido no corte e na cor, inclusive. Então ela volta a clarear os cabelos a princípio em tom mel, num tom mais queimado, vejam nessa foto aqui de outubro, ela com o Silvio Santos, o seu patrão na época, vejam que daí a gente consegue perceber pela raiz a diferença na cor do cabelo, na coloração. Então, a princípio, foi uma mudança sutil, mas logo ela começou a clarear mais as madeixas. Isso acontece com a grande maioria das pessoas que começam ali, é, vou fazer só algumas mexinhas, vou fazer só uma iluminada. Quando você viu, global, meus amores, global! Não é assim, constelação? Cadê os louros e as loiras do canal pra me falarem se isso realmente não acontece? Pelas histórias que eu conto aqui no canal, eu acho que já está mais do que comprovado, não é que você começa com uma descoloraçãozinha aqui, né, bichinho do louro, pica aqui, quando você ver, já tá louríssimo! Louríssima! Então, a Raquel volta em loirar, mas agora, em uma época em que a tecnologia e as técnicas de descoloração capilar já estavam bem melhores, né, com produtos melhores, e ela continuava com o mesmo cabeleireiro. Então, volta com o louro dourado, né, luzes, raiz esfumada, eu gosto muito desse louro dourado pra Raquel, viu? Principalmente preservando essa profundidade da raiz, dá um contraste belíssimo! E ela apresentando um jornal diário, Esse cabelo precisa estar arrumado todos os dias, como é que faz pra manter? A vantagem da Raquel é que, apesar da cor, ela tem sim um cabelo com baixa manutenção, tá? Então, assim, é um cabelo que, pra manter o estilo que ela gosta, não precisa de muito! Não precisa de muita fonte de calor pra modelar, bater o secador de cabelo, dê uma viradinha nas pontas ali com a escova, tá ótimo! Mas, mesmo assim, óbvio que a descoloração e fonte de calor constante desgastam o fio, né? Vejam nessa foto de junho de 2015, o comprimento dela bem mais fino. E eu acho que aí, além da questão de descoloração, que a gente sabe que sim, afina o comprimento por quebra, né? Por isso que a gente fala que o retoque, o ideal é retocar a raiz, e daí matizar o comprimento, fazer uma limpeza de cor no comprimento, porque se você ficar sempre descolorindo o cabelo todo, daqui a pouco não sobra cabelo no comprimento, vai quebrando mesmo. Só que aqui no caso dela, pra mim, ainda tinham resquícios daquele corte, daquele corte desfiado que ela fez, né? Do mullet. Mesmo com o babyliss que ela fazia nessa fase aí, fazia muito, inclusive, faz até hoje, tá? Mas ela gostava muito mais do babyliss. Essa aqui é uma foto de novembro de 2015, o lançamento do livro dela, inclusive, o Brasil tem cura, vejam como mesmo assim o comprimento ficava com menos volume do que a raiz. Só que a Raquel sempre belíssima, né? Constelação, envelhecendo como vinho, cada vez melhor. Belíssima! Repita comigo, meus amores, belíssima! E ela foi seguindo nesse ciclo. Reparem que a Raquel gosta de ter um cabelo de curto a médio. O cabelão longo nós só vimos quando ela estava lá bem jovenzinha, né? E aí, nessa fase, ela não dava muito tempo pro cabelo respirar. Praticamente todos os meses, ou a cada dois meses, ela estava retocando a raiz, refazendo o louro. Em junho de 2016, ela fez o retoque. Depois, em setembro, ela fez novamente. Então, ela estava sempre aí mexendo na cor, tirando as pontinhas e tratando o cabelo. Que é muito importante tratar esse cabelo, tá? Em outubro, ela volta a refazer a cor. Dessa vez, um louro um pouco mais marcado na raiz. Olhem daí as pontinhas, como fragilizaram um pouco, ficaram mais fininhas realmente. E ela sempre impercável, né? Com selação na bancada do jornal. Então, todos os dias tem ali cabeleireiros à disposição pra ajeitar e finalizar o cabelo dela. Vejam que eles juntavam todo o cabelo dela pra frente. Deixavam bem juntinho assim, então ficava ali todo alinhadinho. Tem os truques aí pra aparecer também, sempre arrumados na televisão. Vejam como a Raquel combina muito com cores mais claras. Eu amei a maquiagem e o look. A aposta de alguns visagistas pra ela é Primavera Brilhante, que vai bem com cores claras e quentes. Em outubro de 2017, é um ano depois, né? Ela continuava com a mesma rotina em relação aos cabelos. E aí ela corta as pontinhas e volta a densidade do cabelo. E ela tem um ótimo crescimento capilar também, viu? Porque é um cabelo liso, grosso, é um fio grosso, resistente. Símbolo de cabelo guerreiro. Ganhou. Que cabelo forte também. Os cabelos de Raquel Xerazade. Ela que ganha prêmios aí no jornalismo, aqui dentro do Estrelão também ganhou. O símbolo de cabelo guerreiro. Amores, a cada ida ao salão, eles mexiam no tom do louro, tá? O jaza, né? Só que sempre dentro do louro mais quente, né? O louro mais dourado, que é o que eu realmente acho que combina mais com ela. Dependendo da luz, nessa foto aqui, por exemplo, o louro ficou mais frio. E aí percebam que se não tivesse essa raiz escura, o louro frio a deixaria pálida. Em 2017, assim com ela louríssima, foi também que aconteceu aquele episódio polêmico que o Silvio Santos chamou a atenção dela durante o Troféu Imprensa. Sabe aquele evento que o Silvio Santos fazia de premiar, a premiação dos melhores do ano ali da emissora? Ela ganhou um prêmio ali na categoria de jornalismo. Mas quando foi entrevistá-la e entregar o prêmio, o Silvio Santos chegou a dizer pra ela, olha, você tá dando muito a sua opinião. Você foi contratada pela sua voz e pela sua beleza. Foi contratada pra você ficar dando a sua opinião. Então foi uma coisa assim, que viralizou bastante nessa época. É assim, nós jornalistas, né? Quando a gente estuda, a gente faz um juramento no dia da faculdade. Nós precisamos ser imparciais, a não ser que seja um programa de opinião, a não ser que nós estejamos escrevendo pra uma coluna de opinião. Mas esse é o estilo do jornalismo, né? Esse jornalismo opinativo da Raquel. Ela já mostrou que gosta dessa linha de jornalismo. E aí vai de quem quer contratá-la ou não com esse perfil. Em 2018 e até o começo de 2019, enquanto ela ainda apresentava o telejornal, Foram os anos em que a Raquel teve o cabelo mais comprido, chegando na altura dos seios. E olhem daí como ela conseguiu fazer com que ele crescesse assim, mais cheinho. Belíssimos os cabelos, né? Acho que foi uma das fases que eu mais gostei até agora na Raquelzinha. Só que em agosto de 2019, ela cortou o cabelo bem curto novamente e bem repicado. Então vejam que também é do gosto dela ter o cabelo mais curtinho e também é um cabelo com bastante movimento. Vejam que na cor, continua a mesma coisa basicamente. Só que como o cabelo dela cresce rápido, olhem dois meses depois do corte, como é que ele já estava bem maior e mais encorpado, não é? Ela começou a espaçar o tempo de retoque do louro. Então assim ela foi conseguindo manter esse comprimento mais encorpado. Então você espaçar, você não fazer tanta descoloração, ajuda a preservar a saúde dos fios. Porque olhem em setembro de 2020, como o comprimento dela estava super loiro. De tantas vezes que ela mexeu na cor. E foi assim, com o cabelo desse jeito, que ela deixou a emissora e a apresentação do SBT Brasil. A Raquel já sabia que o contrato não seria renovado, tá? Isso aqui aconteceu em outubro de 2020. Só que três dias antes do encerramento do contrato, ela chegou para trabalhar e aí disseram para ela que não precisava mais, que naquele dia, a partir daquele dia, ela já não apresentaria mais. E aí ela não pôde nem se despedir dos amigos, da produção e nem do seu público. Óbvio que ela ficou chateadíssima, né? Porque foram quase dez anos ali apresentando um programa diário. Então você cria uma conexão com o público, ela não teve a chance nem de se despedir. Só que ela entrou com um processo judicial contra o SBT, tá? Não por isso, mas por reconhecimento de vínculo empregatício. E ela venceu esse processo em janeiro de 2022, para ganhar ali cerca de 500 mil reais de indenização, tá? Então depois disso, ela continua atuando no jornalismo, mas fora da televisão. Ficou um tempo aí fora da TV. Olha, em março de 2022, a tranquilidade de quem venceu o processo contra o SBT, né? E ela aí de cabelo renovado novamente, então cortou outra vez na altura dos ombros e foi deixando o cabelo crescer. Então é assim que ela vai transitando entre o cabelo curto e médio. Ficou médio? Ela corta de novo. E vejam que ela aprendeu a lidar com o cabelo, né? Ela consegue manter o louro, o estilo que ela gosta, ela não tem problema em cortar o cabelo. Então pontinhas estão finas, corta o cabelo. Fora da TV, ela também nesses últimos anos aí não usou muita fonte de calor, o cabelo não dá muita manutenção. Então mesmo com o cabelo recém descolorido, porque olhem como é que estava o cabelo dela, para as fotos de divulgação de que ela estaria fazendo 2023. A raiz estava bem grande. Aí quando ela entrou nessas fotos de dentro do reality, essa daqui é uma foto de 22 de setembro agora, né? No último mês que passou. Vejam que as mechas foram retocadas. Ela estava loira desde a raiz. Então apesar de ter também um cabelo mais oleoso, que é inclusive característica do tipo de fio de cabelo dela, tá? E você ter um cabelo oleoso tem os seus prós e contras, porque oleosidade em excesso não faz bem para o couro cabeludo, pode causar queda capilar, vários problemas aí no couro cabeludo, inclusive também não tem um visual legal, né? Só que o cabelo muito seco também não é legal, porque essa oleosidade natural, de certo modo, ajuda a nutrir esse comprimento louro dela aí. Ajuda a dar uma hidratada nesse comprimento louro dela aí. Então percebam o que a Estrela está querendo dizer. O cabelo oleoso demais não é legal. O cabelo seco demais também não é legal. O legal é encontrar um equilíbrio. Então usar os produtos para o seu tipo de cabelo, fazer a lavagem correta aí para o seu tipo de cabelo. E a Raquel então consegue manter o louro bonito tratado com muito pouco. Tratando em salão, principalmente quando ela vai fazer a cor, mas ela sempre estava visitando o salão, sempre visitando o Jassa para tratar o cabelo, para hidratar o cabelo. E usa em casa também produtos de manutenção, como ele estava fazendo em A Fazenda. Ela também não tem uma segunda química, não tem uma progressiva, por exemplo, né? Além do louro. E também não tem o excesso de fonte de calor. Corta o cabelo regularmente. Então assim ela vai conseguindo manter os fios. E depois da expulsão dela no reality, que foi após uma discussão com a Jenny, conhecida como Jenny Miranda, a Record considerou que a Raquel agrediu a Jenny quando tapou assim a boca dela. Depois da expulsão, a Raquel já deu uma potencializada, uma avivada na cor para seus compromissos, suas aparições públicas e está ainda mais loira. Está com um lourão dourado renovado. Ela chegou a postar uma comparação nas redes sociais dela loura ou morena pedindo a opinião dos seguidores. Mas sendo sincera, assim, na minha opinião, é claro. Ó a jornalista aqui, ó, dando a opinião. Ah, gente, pra mim nada como ela loura, hein? O cabelo escuro na simulação, vejam como pesou demais a imagem dela. É que ela colocou um preto, né? Se fosse assim um castanho com fundo quente, como os que ela já teve lá no início da carreira, por exemplo, que nós vimos aqui, aí eu gosto, né? Até falei pra vocês do morena iluminada, mas entre ela com o cabelo preto ou loura, ela com certeza loura, na minha opinião. E na sua? Conta pra mim, inclusive, se você gostou de acompanhar esse conteúdo, de você saber mais da trajetória da Raquel Scherazade enquanto a gente falava sobre as faces do cabelo dela. Passa rápido, né? Ah, eu amo escrever, gravar e compartilhar esse conteúdo com você. Espero que você também tenha gostado. Porque esse foi o nosso Domingo Curioso de hoje, meus amores, não esquece de deixar o seu joinha nesse vídeo, curte muito pra ajudar a estrela, ajudar o seu canal, inscreva-se também e ative todas as notificações, receba muitos conteúdos semanais. Se você gosta de cabelo, você tá no lugar certo, viu? Palavra misteriosa pra minha constelação linda e maravilhosa que chegou até esse momento, a palavra de hoje é forte. Raquel Scherazade é uma mulher forte, hein, constelação? E como é que você tá? Tá forte aí no seu objetivo capilar? Comenta pra mim, deixa a palavra forte, pode ser numa frase também. Eu amo vocês de paixão, muito obrigada por me darem voz, por me permitirem estar aqui com vocês, por vocês me acompanharem mais uma vez. Amo vocês de paixão, não esquece que então nas redes sociais também tô lá, papiando, interagindo, mostrando as minhas peripécias diárias. Terça tô de volta e já aviso pra vocês que o caso de terça, constelação babado, confusão e gritaria, hein? Vou esperar você na nossa Terça da Beleza. Muitos beijos estrelados no seu coração. Fica com Deus e até a próxima, meus amores. Tchau, tchau. Fui!